Música Muito bem, começando mais um Arena do Esporte aqui pela Nova TV. Ele ficou sumido, é verdade, foi apenas um programa. Marcos Miranda, tudo bem? A audiência caiu. Caiu a audiência? Caiu. Isso é polêmico, cara, a audiência vai lá em cima. Tá tudo bem com você? As pessoas gostam de polêmica, né? É, o povo é triste, né? Tá tudo bem, Marcos, já trabalhando forte, firme, com bastante intensidade no início do ano. Beleza, quem tá aqui também é o Cleiton Teixeira, lutador, professor e também árbitro de Jiu-Jitsu. Tudo bem, Cleiton? Tudo bom, Marcos. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tudo bem, que tenhamos um novo ano aí, melhor do que foi o ano passado, né? E mais uma vez, obrigado por dar a oportunidade de a gente estar vindo aqui, de divulgar o nosso trabalho. Que o programa de vocês dá sorte pra gente, como você fala, né? Dá sorte, é verdade. Dá sorte da sorte pra gente. Então, Cleiton, quais são as novidades? Então, a gente agora, ano passado, né? Quando eu tinha visto aqui, eu falei com você, nós fizemos seis campeões do ranking da FJJ Rio, sabe? A gente trouxe uma felicidade muito grande por toda dificuldade que a gente enfrenta de inscrições, de condução, alimentação, sabe? E a gente conseguiu botar dois adultos, né? Que foi eu, na minha categoria, minha esposa, a Nadella. E mais quatro crianças, no faixa cinza, a menina, o Yuri e o Gabriel, pô, se deram super bem. E conseguiram alcançar o resultado também, de ser campeão do ranking. Então, nós temos seis campeões do ranking, né? Lá na academia. Agora, semana que vem, na outra semana, dia 4, nós vamos pra Santa Catarina, no Talço Brasileiro. E estamos treinando duro pra tentar alcançar um resultado bacana. Se Deus quiser, eu sei que Deus tem grandes coisas pra esse ano aí, como teve pro ano passado. Vamos trabalhar, vamos continuar, né? Vale salientar que esses garotos são do projeto, do Alto Jolaria, né? Sim, sim. Todos os quatro são do projeto, sabe? O Gabriel tá comigo há seis anos, se não me engano. Vai pegar a Azul agora juvenil esse ano. Um garoto esforçado demais, dedicado, assim, ao extremo. É um exemplo até pra gente, sabe? E o Yuri também, o Kalay e a Babi. São crianças que estão comigo ali. São inteiramente pro projeto. Tudo que a gente pode fazer e a família pode ajudar pra poder fazer com que esse sonho dessas crianças virem realidade. E a gente vai tá fazendo. E como vai fazer pra ir pra Santa Catarina, né? A dificuldade é imensa, né? É. Às vezes você fala assim, tem vários garotos no meu projeto que vão pra competir. Mas não é só competir, né? Tem todo um caminho antes, né? É. A dificuldade. Esse evento agora de Santa Catarina é os Opens da IBGEF. Ele só pode ser disputado por crianças acima de 16. 16. Então o único que estaria apto ali pra ir era o Gabriel. Só que as datas saem muito em cima. Então, tipo, fica um pouco mais difícil a gente estar vendo passagem. Aí, ano passado, a gente já tinha garantido as passagens pra poder ir duas passagens. Uhum. Que saem um pouco mais em conta. Mas, se Deus quiser, aí pra mês que vem, o outro Gabriel vai tá fazendo a sua primeira... Disputando o primeiro evento da CBJJ. Tem ainda... Vai sair no calendário, né? A gente vai colocar ele esse ano pra lutar bastante. Se Deus quiser. E qual garoto que tá estourando lá no seu projeto? Porque você fala assim, esse é top demais. Ah, acho que tem... Tem uma galerinha boa ali, sabe? Se eu falar nomes, eu vou até ser meio injusto com alguns. Mas eu acho que ali é um time. A gente sempre fala assim, jiu-jitsu não se treina sozinho. E se não houver um pelo outro ali, empurrando o outro, treinando pelo outro, ajudando o outro, não consegue. Mas eu acredito que eu tenho uma galera muito boa ali. Que tenho fé que as portas vão se abrir. E vai sair um grande atleta dali de dentro. Meninas, meninos. Acima de tudo, pessoas que realmente tem um caráter, tem uma linda bacana. Pessoas comprometidas em serem adultos responsáveis, que a gente fala ali. Só que vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Em breve você vai ver os moleque... O projeto são pra todos. É verdade. O projeto do Cleiton Teixeira, no Audiolarias, são pra todos. Sim. O atleta, quando ele tá com 14, 15 anos. Ah, não leva jeito pro jiu-jitsu, pro esporte. Como que o Cleiton faz com ele? Manda embora, dispensa, não quer saber mais. Como é que é feito isso? Não, é aquilo que eu falo. Tipo, o atleta, ele... Antes de ser atleta, ele tem que ser um homem de caráter. Então, tipo assim, eu preciso de pessoas assim do meu lado. Então, ajudar nessa formação não é simplesmente chegar num ponto e vai embora. Não, tipo, o garoto tá lá. Ele pode ajudar a dar aula pra um garoto mais novo. A gente tem tentado arrumar cursos, sabe? Pra profissionalizar ele. Às vezes ele não vai ser um atleta de jiu-jitsu, mas ele, sei lá, vai ser um barbeiro. Uma menina, vai ser um manicure. Um, vai, sabe? Tentar enganjar esse garoto no mercado de trabalho também, porque ele vai deixar de ser um garoto pra ser um homem. Então, tipo, formar ele como um cidadão em geral, né? E ele fica lá com a gente. Tem garoto que começou com nove, que completa dezoito, agora é dia vinte e cinco e tá contigo. E enquanto ele quiser ficar ali e se mostrar disposto a estar ali pra sonar com a gente, ele vai ficar ali mesmo. Essa atitude, né, Marcos Mirona, tem que ser tomada, né? Com esses meninos, porque essa idade é perigosa, né? É, nessa idade, abandonar os garotos, né, é complicado, né? Por isso até que a gente tá tentando fazer essa parceria, né? Também aí, com o Fribo Esporte, pra manter esses garotos aí ocupados, né? Mente ocupados, com alguns objetivos. Nem que seja só... Não é seu objetivo de ser um profissional, nem um grande lutador, que a gente sabe que é muito difícil, né? Chegar ao nível altíssimo em que possa ganhar dinheiro. Mas que esteja encaminhado pro bom caminho, né? Como ele falou, pra que tenha uma boa perspectiva de vida, moral, caráter, pra seguir a vida dele, né? Inclusive, essa questão da luta, eu acho... Certa vez, Magno, eu tentei implementar lá na nossa escola isso. Eu não tive dinheiro pra comprar, negócio de tatame, tudo. Preciso de muito apoio. Ele tá falando das dificuldades aí de viagem. Pra se formar um atleta, pra se dar oportunidade. Nem que não forme, mas pra dar oportunidade. É difícil a beça. Tudo depende de dinheiro, né? E eu ainda tenho esse sonho ainda. De mesmo na minha escola lá, ter o futebol e paralelo, no mesmo dia do futebol, o garoto sair do futebol e fazer uma luta. Entendeu? Ou ao contrário, fazer a luta daqui a pouquinho, entrar ali no futebol. Que espaço ali no São Pedro tem pra isso. O esporte de São Pedro, né? Eu te confesso que eu tentei com... Até o pai... É um garoto que hoje tá até no Bangu, junto com o meu filho, o Rian. O pai dele iria fazer isso pra mim. Eu lembro que na época faltou recurso. Eu não tinha quem ajudasse em negócio de tatame, de roupa, porque ia ser uma coisa de graça, voluntária. Eu não consegui. Realmente, é. Senão também teria implementado, porque eu acho muito importante a luta. Tanto qualquer esporte, né? Mas especialmente o futebol, que é o esporte mais da massa, né? Mas da luta também, né? Que o garoto ganha uma disciplina. Eu acho importante um bom professor que ensine o garoto a lutar no ringue, não a lutar na rua. Exatamente isso. Cleiton, a dificuldade é imensa, é verdade. Marcos Miranda, de vez em quando, faz uma loucura, né? Bota vários garotos dentro do carro dele, vai pro Rio de Janeiro, pode tentar lá realizar o sonho desses meninos, mas você também coloca garoto no carro pra levar lá pra baixo. E o carro quebrou. Marcos Miranda sabe como é que é isso. Pra você ver como é a dificuldade. Tem uns três meses já e nada dá jeito naquilo. O meu carro também. Ai, meu carro tá na tristeza. Eu tenho o meu colega, o pai do Artuzinho, que fala, ó, deixa eu ganhar um dinheiro, vamos explodir o seu carro. Fala comigo, meu irmão, vamos botar uma bomba, vamos explodir o que é mais o carro. Não, mas tô falando isso porque é a dificuldade imensa mesmo. Não tem uma van pra levar esses atletas pro Rio de Janeiro, pra participar de competição, aí o cara é obrigado a colocar o próprio carro ali à disposição e o carro não é só colocar a gasolina, né? É, e a van daqui de Friburro pro Rio, pro lugar que a gente vai ficar muito puxado. Fica muito puxado mesmo. Dá um custo aí de praticamente 10 inscrições. Uma inscrição hoje aí da federação é 740. A van, o cara me cobra 1.700, 1.600. Então, pô, quase que é... Pô, pelo custo da condução, eu poderia colocar mais 10 atletas pra lutar. Que nem ano passado, a gente conseguiu levar 5 crianças pro Brasileiro em São Paulo. Das 5, 4 medalharam. E, tipo assim, foi uma experiência sensacional. Pô, sair do estado com 5 crianças e tal. Fomos de ônibus, voltamos de ônibus, dormimos lá, se viramos. E eu tenho um projeto esse ano que eu quero levar pelo menos 10 crianças. É um projeto meio audacioso, porque é uma inscrição cara, a condução pra São Paulo se torna cara. Mas a gente já começou a mexer as coisas, começamos a fazer uns negócios pra a molecada vender, sabe? E juntar, guardar uma graninha. porque o esforço vai valer a pena. Eu acredito que cada esforço ali, cada gota de suor que a gente derramar pelas vidas, pelas crianças, vai valer a pena. Agora, Cleito, pra finalizar aqui o nosso bate-papo, tô sabendo que o projeto em cima da sua laje, da sua laje em casa lá, na Aldo Maria, né? Sua casa passou pra outro lugar. Tá crescendo. A gente foi meio que quase que obrigado, né? Sai dali porque tava chovendo mais dentro do que fora. Aí, a gente se esmourou, oramos, pedimos a direção de Deus e apareceu um lugar lá, lá no Alto Velaria mesmo, na Rua Uruguaiana. A gente conversou com o proprietário em relação ao aluguel e tal. Chegamos a um acordo e a gente vai rascar. Deus sempre provê. A gente fala, a gente conversa muito em casa e a minha esposa não te fala. O espaço ficou pequeno, então, né? Também ficou pequeno porque a gente tava tendo que dividir, teve um período que a gente tava tendo que dividir a aula em duas. Tipo, as crianças menores de cinco às seis e as maiores de seis às sete. Então, esse espaço também vai ajudar pra ficar um pouco maior. E com esse período que fica lá, a gente vai poder tentar fazer a obra que a gente queria. Devagarzinho, pra ter um lugar melhor lá em casa. E a gente vai, tá indo pra lá no dia sete, vai inaugurar dia sete, né? E a gente, eu e minha esposa conversa muito e sempre fala, tipo, a gente tá meio assim, meio receoso, porque é mais um curso e tal. A gente sempre falou, tipo, sobrar nunca sobra, mas faltar, Deus nunca permite que falte. Então, vamos, vamos, vamos com fé, vamos continuar trabalhando e vai dar certo, já deu certo. Já deu certo. Quem quiser abençoar o projeto, é o projeto Esporte em Cristo? O projeto Esporte em Cristo, fica no Alto de Olaria, Rua Francisco Nicolau, Lote 6, né? Agora a gente vai ter passando na próxima vez aqui o novo endereço. Quem quiser conhecer, lá ver como é o nosso trabalho, as portas estão abertas. E quer mandar um abraço pra alguém, agradecer pra finalizar? Ah, tem. Eu queria muito agradecer a essas pessoas que estão com a gente, independente de resultado, independente do que a gente conquiste ou não, sabe qual é realmente o principal foco do nosso trabalho. Queria agradecer a Artipão, de Olaria, a Odontomédia, da Gília, a Volk e Kimonos, que... Olha no olho da verdade aí e agradece. A Volk e Kimonos, que sempre estão ajudando a gente também. O Rotary, né? O Olaria, que sempre que pode estar ali nos ajudando. A Rack e o Carlinhos, que abraçam o nosso projeto. E é isso. A galera que realmente acredita, pais que acreditam, mães e amigos, sabe? Todos aqueles que realmente depositam a confiança não só na gente, mas nas crianças e estão ali com a gente que dão essa mão e fazem o projeto acontecer. Com certeza, seu projeto lá no Novo Espaço já deu certo, porque o Arendo do Esporte é assim, dá sorte realmente. Já deu certo. Vamos que vamos. Vamos a um breve intervalo, voltaremos já, não sai daí? É rapidinho. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo. Nação rubro-negra, linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação, você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro-Negra no Espaço Arpe em Nova Friburgo. A Tuti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10 e produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tuti Frutti, o melhor lanche da cidade com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tuti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Olá, galera. Sejam bem-vindos a Guacerone Automóveis. É isso aí, galera. Ano está começando. Carro novo, vida nova, os melhores carros, todos eles revisados. Laudo pericial, um ano de garantia para carros até oito anos de uso. Então, galera, não precisa bater em porta errada. Vem para Guacerone, aqui você vai encontrar todas as opções. Lembrando que, derlei não tem o carro que eu estou procurando aí. Não precisa ficar agoniado. Pode procurar a gente. A gente trabalha, nós trabalhamos com encomenda. Então, assim, vamos procurar o carro para você e trazer o carro exatamente da forma que você precisa. E é isso aí, galera. Guacerone Automóveis está sempre buscando trazer o melhor para você. Então, não perde tempo, não. Vem para Guacerone. Guacerone Automóveis é o nosso compromisso e a sua satisfação. Vem para cá. Você procura qualidade, preço baixo e bom atendimento? JB Vidros é o lugar certo. Vidros temperados, espelhos e esquadrias de alumínio e ferro, box para banheiro, janela, porta e muito mais. Sua casa ou empresa com vidro de qualidade, orçamento sem compromisso e equipe altamente qualificada. Rua Maranhão, 49 Bela Vista. Telefone 22 3261 015. JB Vidros. Especialistas em vidros e alumínio. Vem a curtir momentos inesquecíveis no sítio Nossa Senhora da Aparecida, em Janela das Andorinhas. Casa com três quartos, sala com TV e internet, duas piscinas para você curtir com seus amigos e familiares, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, sauna para relaxar e uma ampla área de estacionamento. Rua Alcino da Cunha Ferraz, sem número, em Janela das Andorinhas, Rio Grandina, próximo ao Mercadinho do Seu Hélio. Telefone 25 40 11 16 ou 999 28 8374. Oi, pessoal, eu sou a Lia da Eletrofer e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da Eletrofer para você. A Eletrofer é uma loja especializada em iluminação, em material elétrico e tudo para você deixar a sua residência, a sua empresa, do jeito que você sempre sonhou. Temos quatro lojas em Nova Friburgo e uma loja em Bom Jardim. contamos com estacionamento nas lojas, a loja de Alaria tem estacionamento na porta e está toda reformada num local amplo de fácil acesso, a parte de iluminação está toda reformulada, pronta para te receber. Então, venha para a Eletrofer, venha conferir aquilo que podemos fazer por você para agilizar a sua vida. Também contamos com consultores que vão até a sua residência, a sua empresa, para fazer a consultoria em aquecimento, em iluminação e facilitar a sua vida no seu dia a dia. Venha para a Eletrofer, conte com a gente. Eletrofer, iluminando sua vida. Indicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só a Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281 Olaria, WhatsApp 99771-4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Vem para a Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. Precisando dar um trato no seu carro? Então venha para a RCS Estética Automotiva. Higienização, lavagem simples, pintura, polimento, pequenos retoques e muito mais. Orçamento sem compromisso e um preço que cabe no seu bolso. RCS, RJ 116, próximo ao radar. Telefone 99283-6907. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno, preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais, do maternal 1 ao 5º ano, integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbate, 24 Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor, matrículas abertas. No mercado São Jorge, em Janela das Andorinhas, você encontra tudo o que precisa. Cereais, biscoitos, produtos de limpeza, sandálias e muito mais. Aqui tem hortifrute com frutas, verduras e legumes fresquinhos. frios e adega com as melhores bebidas. Material hidráulico e produtos para o seu carro. Entrega rápida e com o melhor preço da região. Mercado São Jorge, o mercado do seu hélio. Ande sempre na moda na Original Style Multimarcas e Importados. Aqui você encontra roupas femininas, masculinas, calçados e acessórios, sem contar com a grande variedade de vestidos, blusas e jeans. Temos o menor preço e o melhor atendimento. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 12 vezes sem juros. Não perca! Vem nos conhecer Loja Original Style. Estamos situados na rua João Alberto Knus, número 47, Conselheiro Paulino. No coração de Conselheiro, pessoal. Então não perca tempo. Corre para a loja porque preço, qualidade e atendimento é só aqui na Original Style. Original Style Multimarcas e Importados. Olá, pessoal. Mais um dia aqui na Éder Auto Mecânica. Passando aqui para falar desse HB20. onde o cliente optou por fazer a primeira revisão aqui conosco. Então nós estamos fazendo a primeira revisão nesse carro. Nós vamos pegar aqui e seguir todo o procedimento, todo o manual. A troca vai ser feita a troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca do filtro de combustível, filtro de ar, reaperto, verificação dos freios. vai ser feita toda essa parte que é pedido no manual e aqui depois nós vamos carimbar com o nosso carimbo, nosso CNPJ, data, quilometragem, constando que a revisão foi feita, a primeira revisão foi feita na Éder Auto Mecânica. passando aí para compartilhar essa confiança de fazer a primeira revisão conosco aqui, um carro novo com atingiu agora os 10 mil quilômetros rodados. Essa confiança que o nosso cliente tem em prestar um serviço de qualidade. Fica aí mais um agradecimento da Éder Auto Mecânica. Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher, preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281 Olaria, WhatsApp 99771 4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha com comodidade e conforto, atendimento especial, estilo e sabor. E o que todos esperavam. Mercado, anexo ao Esquina 2, o mais novo e amplo espaço dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Esquina 2, picanha e comida japonesa no Paissandu. Olá, eu sou a Fabiana da Emoda e te convido a conhecer a nossa loja que já vai fazer 15 anos de mercado. Nós ficamos na rua principal de Nova Suíça e contamos com estacionamento próprio, né? Trabalhamos do tamanho 1 até o tamanho 18 e no adulto do P comum até o G4 Plus Size. Além disso, nós temos uma sapataria super completa, sapatos incríveis e os nossos acessórios e a nossa forma de pagamento é super facilitada. Nós parcelamos em até 6 vezes sem juros nos cartões ou, ah, Fabiana, eu quero um descontinho, né, no dinheiro. 10% para as compras à vista, tá bom? Ah, tô sem tempo, não consigo ir até a loja. Nós temos um atendimento online exclusivo que leva, né, na sua casa, no seu conforto pelo WhatsApp. Então, não perca tempo, venha pra Em Moda ou Em Moda vai até você. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neopet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você, levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop, bichinhos saudáveis, famílias felizes. A cada dia, a cada passo, a cada movimento que fazemos, é pensando no melhor para você. Há 10 anos, começamos a construir essa história com confiança, profissionalismo e dedicação. E hoje, a Estação Saúde tem a sua cara, seu jeito e tudo o que você precisa. Te queremos com saúde e feliz. Estação Saúde. Fazer parte da sua vida é o nosso maior presente. Muito bem, de volta do intervalo. Estamos recebendo aqui no programa Jonathan Rodrigues, jogador de futebol. Tudo bem, Jonathan? Olá, Magno. Tudo bem? Agradeço pela oportunidade que estou tendo agora, que já estava esperando. E agradeço muito aqui pela oportunidade de contar um pouco da minha história, né? As coisas que eu passei no futebol e na vida. Agradeço. Com certeza. Vida de jogador de futebol não é fácil, né? Até chegar ao nível de Neymar. Todo mundo quer ser o Neymar da vida, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo, mas futebol tem um outro lado também. O Jonathan vai contar um pouquinho, né, Jonathan? Você começou a jogar futebol bem novo, né? Com 13 anos, é isso? Sim, comecei de 13 para 14 anos. Na época, né, um pouco difícil. Jogava no futebol amador, estava no amador. Na verdade, comecei na rua, né? Comecei a jogar futebol na rua e depois comecei na amador, assim. E, né, Deus veio mostrando esse caminho, né? O caminho que eu decidi seguir, o tipo de pessoa, né? O tipo de profissional que eu escolhi, assim, trazer essa vida, né, do futebol profissional pra mim. E eu escolhi isso. Ah, entendi. Mas você, com 13, 14 anos, jogou algum time aqui do Norte Friburgo de base, escolinha de futebol, ou não? Eu cheguei, eu não cheguei a fazer categoria de base na época. Eu posso dizer que eu cheguei a jogar pelo Friburguense ali. Que, na época, o Siqueira, que eu devo muito também ao Friburguense, também, só pra deixar claro, porque me deu oportunidade naquela época. E eu cheguei a fazer escolinha ali. Aprendi muito também. Você é ponto esquerda, é isso? Ponto esquerda. Dos bons? É. A gente vem aprendendo, né, um pouco aí. Mas Deus dá o talento na gente e a gente sabe usar da maneira correta. Então, além de tentar ser jogador de futebol profissional, né, a vida não é fácil, né? Você chegou a trabalhar também vendendo bala no sinal, né? Doce, né? Pra poder ajudar em casa, é isso? Sim. Foi bem novinho, né, que eu comecei, meio nesse tempo aí também. Lendia bala, trabalhava na feira, lavava táxi, eu tinha uma vida bem corrida, assim. Que a vida, né, cara, a vida sempre faz a gente dar uma reviravolta e a gente, geralmente, não esfora, né? Às vezes, acontece e a gente tem que seguir, né, cara? A gente vai seguindo o caminho e a gente vai sobrevivendo da maneira que a gente consegue, né? E você vê, né, Marcos Miranda, né, com toda essa dificuldade do Jonathan, né, vendendo bala, lavando carro, então, assim, a pessoa pode ser humilde, pode ter dificuldade, né, mas ela pode escolher um caminho também certo. E não é errado vender bala no sinal, vender doce, lavar carro, né? É um emprego como qualquer outro, ele tá ali buscando sustento pra sua casa. aí eu fiz uma amizade com o Jonathan ano passado, né, e ele sempre com um sorriso ali, eu já vi ele vendendo bala ali, né, no sinal, e com esse sonho aí, né, ele tá correndo atrás aí do sonho dele aí, eu vi, aí eu encontrei com o Jonathan lá no São Pedro, aí que eu fui saber, né, da vida dele, comecei a conversar com ele. No esporte pro São Pedro? É, aí ele foi lá jogando uma pelada, um jogo de amador, né, e ele falava do meu filho, né, como, eu nem sabia que ele conhecia meu filho, não conheço o Breno, não sei o que, aí eu fiquei conversando com ele, aí eu falei, eu vou observar esse garoto aqui agora, ele nem sabe disso, aí eu vou ver se esse garoto joga mesmo, e 10 minutos e vem dois gols, um motorzinho atrás daquele filho, nossa, ele corria muito, eu falei, caramba, foi ali que eu observei, mas ele jogando realmente, né, então, eu sei que é futebol amador, é diferente, né, mas, ele, naquele jogo ali que eu vi, ele jogou muito bem, entendeu, se não me engano, ele fez treco, não veio não, na igreja, dois eu tenho certeza que você fez, dois, dois, mas eu vou nessa coisa, 10, 15 minutos, ele já foi logo, gol, gol, falei, caramba, moleque é bom então, e lá, ponto esquerda, né, é, ele jogou mais centralizado naquele dia ali, né, eu lembro que ele jogou mais centralizado ali, mas pela velocidade, né, e também pela estatura e físico dele, no futebol de um nível maior, ele tem que jogar realmente mais pelas pontas, pelas pontas, né, então, tá jogando onde? tá algum time profissional, um time amador, fala pra gente. Atualmente, agora eu tô ainda jogando no futebol amador, assim, graças a Deus, agora também tá fluindo mais oportunidade, é, mais em São Gonçalo, assim, que eu estou jogando, e, recentemente também, consegui uma, uma nova oportunidade, aqui no Clube da Cidade, aqui no Filipe Urguense, né, agradecer também mais uma vez ao Siqueira, que foi um cara que sempre abriu as portas pra mim, mostrar meu trabalho, foi um cara que me ajudou bastante, sempre foi muito, muito real e muito claro, assim, pra mim também, e me ajudou muito também, pelas coisas que ele sempre me disse, a mim, conseguir minha oportunidade, assim, de fato. Ah, beleza, você tá com 23 anos, é isso? 23. É uma idade, limite, né, Marcos, grande, né? É, limite, são poucos os que conseguem, que não tem uma base, chegar no time profissional e consegue jogar, já com essa idade, normalmente nem aceitam, em clube grande não aceitam, em clube pequeno ainda pode haver algumas exceções, né? Vamos torcer pra ele, que dê tudo certo, né? Ele, dedicação, tenho certeza que vai ter, empenho dele vai ter muito. É, se não for, é, jogador, né, daqui pra frente, espera trabalhar no meio do futebol, tá na comissão técnica, tá nesse meio, porque às vezes o futebol é complicado, né? Como eu falei, às vezes você consegue ser jogador de futebol profissional, até consegue, mas às vezes dá continuidade na carreira, é complicado, porque o futebol amador no Rio de Janeiro, também o negócio é feio, Marcos? É, falta a estrutura também, pro time de segunda e terceira divisão. Tem muito, terceira então não se fala, não se fala, na segunda, as duas você ganha dinheiro mais no jogador no futebol amador, do que uma terceira divisão, né? É, mas quando se joga numa terceira divisão, na segunda divisão, você também tem uma facilidade melhor, pra jogar no futebol amador, então é importante ter uma passagezinha no profissional, que você é mais respeitado no futebol amador. É, até isso, né? Mas existe realmente futebol amador aí, no interior nosso aí do estado, que paga melhor do que um profissional, e não precisa ficar treinando, com a Copa Noroeste, né? Com a Copa Noroeste, de adulto, né? Tem jogador lá que ganhava mil, até mais de mil reais, por um jogo, né? Então, e no futebol profissional, você tem a segurança de ter a carteira assinada, né? Mas às vezes é três, quatro meses, cinco meses só. Às vezes assina também nem paga, né? É, e assina, ganha mil reais, já dois mil reais, né? Mas não estamos te desanimando não, hein? Sim, sim. Beleza, Jonathan? A gente fala a realidade, sim, do futebol aqui. O que você espera daqui pra frente? Você continua ainda trabalhando no sinal ou não? Não. Graças a Deus, agora, Deus tem melhorado mais a minha caminhada. Não, não, atualmente, já tem de um ano pra cá, não estou trabalhando mais no sinal, mas, se precisar, não tem vergonha. Mas dá pra ganhar um dinheirinho também no sinal, né? Dá, eu tirava um... Se você quiser trabalhar direitinho, não importa a profissão, você consegue, é, ganhar um dinheiro, né? Sim, sim. Tem muita gente que fica se vitimando, né? Se vitimar, é complicado, Você tem que ir fazer o seu trabalho e pronto, acabou, né? Isso. Mas você espera... O que você espera daqui pra frente? Cara, daqui pra frente, espero que... Tudo que eu plantei nesses três anos de caminhada, me dê um retorno. Acho que tudo também é no tempo de Deus, sabe? Acho que tudo é no tempo de Deus também. A gente não pode esperar, mas também não pode deitar na cama dormir, né? Esperar a bênção chegar. Então, tipo, espero que o meu trabalho tenha um retorno, sabe? E se for da vontade de Deus, acredito que nesses três anos aí, pelo que eu passei, estou aqui até hoje nessa caminhada, na hora certa derrubada. Você mora com sua mãe? Sim. Sua mãe te apoia? Me apoia bastante. É. Você tem mais outros irmãos? Como é que é? Tem uma irmã de 12 e outra de 16. Ah, tá. Duas irmãs e só você de menino ali. É. Bacana, realmente. Obrigado pela participação marcante aqui, para o Esporte. Eu que agradeço. Queria, para finalizar esse bloco, que você deixasse uma mensagem para aquele jovem que tem dificuldade na vida, que é um menino carente, que às vezes quer ser um lutador de jiu-jitsu, quer ser um jogador de vôlei, quer ser um advogado, quer ser um apresentador de TV e tem essa dificuldade. Qual a mensagem que você deixa para ele? Cara, eu acho que independente, a mensagem que eu deixo hoje, acho que independente de onde você vem, do nível mais alto ao mais baixo, eu acho que é você sempre acreditar no seu trabalho, que na hora certa, Deus abençoa. E quando você é dedicado, quando você confia no seu trabalho, uma hora sempre vai ter retorno. E Deus fez e continua fazendo isso comigo sempre. E quem quiser abençoar o nosso amigo Jonathan Rodrigues, como deve proceder? Tem um telefone de contato? Tenho, tenho um telefone de contato. Pode falar, deve. É 998-03-33-95. Mais uma vez, devagarzinho, vamos lá. 998-03-33-95. Quer mandar um abraço para alguém? Quero. Algumas pessoas. Aham, rapidamente. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que ele me deu aqui, né? Um pouco nervoso, mas... Mandar um abraço para minha mãe, que sempre me apoiou. Qual o nome dela? Érica Rodrigues. Mandar um abraço para o meu professor Ricardinho, que é do Cordoeira, bastante conhecido na cidade também. Para o meu amigo Pedro Andrade, do Catarsone. Para o meu grande amigo Renan, Renan Cunha. Você que é morador do Catarsone, né? A audiência lá do Arena do Esporte é imensa, né? Estou sabendo. É, muita gente lá assistindo o programa. Tá certo, então. Obrigado pela participação aqui no Arena do Esporte. Vamos a um breve intervalo. Voltaremos já. Não saia daí? É rapidinho. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo. Nação rubro-negra. Linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação, você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro-Negra, no Espaço Arpe, em Nova Friburgo. A Tuti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10. e produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas. Açougue com carne de primeira alta qualidade. Padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos. Adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tuti Frutti, o melhor lanche da cidade. Com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tuti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Olá, galera. Sejam bem-vindos a Guacerone Automóveis. É isso aí, galera. Ano está começando. Carro novo, vida nova. Os melhores carros, todos eles revisados. Laudo pericial. Um ano de garantia para carros até oito anos de uso. Então, galera, não precisa bater em porta errada. Vem para a Guacerone aqui. Você vai encontrar todas as opções. Lembrando que, de lei, não tem o carro que eu estou procurando aí. Não precisa ficar agoniado. Pode procurar a gente. A gente trabalha... Nós trabalhamos com encomenda. Então, assim, vamos procurar o carro para você e trazer o carro exatamente da forma que você precisa. E é isso aí, galera. Guacerone Automóveis está sempre buscando trazer o melhor para você. Então, não perde tempo, não. Vem para a Guacerone. Guacerone Automóveis é o nosso compromisso e a sua satisfação. Vem para cá. Guacerone Automóveis é o nosso compromisso. Você procura qualidade, preço baixo e bom atendimento? JV Vidros é o lugar certo. Vidros temperados, espelhos e esquadrias de alumínio e ferro, box para banheiro, janela, porta e muito mais. Sua casa ou empresa com vidro de qualidade, orçamento sem compromisso e equipe altamente qualificada. Rua Maranhão, 49 Bela Vista. Telefone 22 3261 015. JV Vidros. Especialistas em vidros e alumínio. Vem a curtir momentos inesquecíveis no sítio Nossa Senhora da Aparecida, em Janela das Andorinhas. Casa com três quartos, sala com TV e internet, duas piscinas para você curtir com seus amigos e familiares, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, sauna para relaxar e uma ampla área de estacionamento. Rua Alcino da Cunha Ferraz, sem número, em Janela das Andorinhas, Rio Grandina, próximo ao Mercadinho do Seu Hélio. Telefone 25 40 11 16 ou 999 28 8374. Oi pessoal, eu sou a Lia da Eletrofer e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da Eletrofer para você. A Eletrofer é uma loja especializada em iluminação, em material elétrico e tudo para você deixar a sua residência, a sua empresa, do jeito que você sempre sonhou. Temos quatro lojas em Nova Friburgo e uma loja em Bom Jardim. Contamos com estacionamento nas lojas, a loja de Alaria tem estacionamento na porta e está toda reformada num local amplo, de fácil acesso. A parte de iluminação está toda reformulada, pronta para te receber. Então venha para a Eletrofer, venha conferir aquilo que podemos fazer por você para agilizar a sua vida. Também contamos com consultores que vão até a sua residência, a sua empresa, para fazer a consultoria em aquecimento, iluminação e facilitar a sua vida no seu dia a dia. Venha para a Eletrofer, conte com a gente. Eletrofer, iluminando sua vida. Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281, Olaria. WhatsApp 99771-4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Vem para Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. Precisando dar um trato no seu carro? Então venha para a RCS Estética Automotiva. Higienização, lavagem simples, pintura, polimento, pequenos retoques e muito mais. Orçamento sem compromisso e um preço que cabe no seu bolso. RCS RJ116. Próximo ao radar. Telefone 99283-6907. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno. Preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais. Do maternal 1 ao 5º ano. Integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbate, 24 Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor. Matrículas abertas. No mercado São Jorge, em Janela das Andorinhas, você encontra tudo o que precisa. Cereais, biscoitos, produtos de limpeza, sandálias e muito mais. Aqui tem hortifrute com frutas, verduras e legumes fresquinhos. Frios e adega com as melhores bebidas. Material hidráulico e produtos para o seu carro. Entrega rápida e com o melhor preço da região. Mercado São Jorge. O mercado do seu Hélio. Ande sempre na moda na Original Style Multimarcas e Importados. Aqui você encontra roupas femininas, masculinas, calçados e acessórios. Sem contar com a grande variedade de vestidos, blusas e jeans. Temos o menor preço e o melhor atendimento. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 12 vezes sem juros. Não perca. Vem nos conhecer. Loja Original Style. Estamos situados na rua João Alberto Knus, número 47, Conselheiro Paulino. No coração de Conselheiro, pessoal. Então não perca tempo. Corre para a loja porque preço, qualidade e atendimento é só aqui na Original Style. Original Style Multimarcas e Importados. Olá, pessoal. Mais um dia aqui na Éder Auto Mecânica. Passando aqui para falar desse HB20, onde o cliente optou por fazer a primeira revisão aqui conosco. Então nós estamos fazendo a primeira revisão nesse carro. Nós vamos pegar aqui e seguir todo o procedimento, todo o manual. A troca vai ser feita a troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca do filtro de combustível, filtro de ar, reaperto, verificação dos freios. Vai ser feita toda essa parte que é pedido no manual. E aqui depois nós vamos carimbar com o nosso carimbo, nosso CNPJ, data, quilometragem, constando que a revisão foi feita, a primeira revisão foi feita na Éder Auto Mecânica. Passando aí para compartilhar essa confiança de fazer a primeira revisão conosco aqui, um carro novo, atingiu agora os 10 mil quilômetros rodados. Essa confiança que o nosso cliente tem em prestar um serviço de qualidade. Fica aí mais um agradecimento da Éder Auto Mecânica. Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281 Olaria. WhatsApp 99771-4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha, com comodidade e conforto. Atendimento especial, estilo e sabor. E o que todos esperavam. Cadô! Anexo ao Esquina 2, o mais novo e amplo espaço dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Esquina 2, picanha e comida japonesa no Paissandu. Olá, eu sou a Fabiana da Em Moda e te convido a conhecer a nossa loja que já vai fazer 15 anos de mercado. Nós ficamos na rua principal de Nova Suíça e contamos com estacionamento próprio, né? Trabalhamos do tamanho 1 até o tamanho 18 e no adulto do P comum até o G4 Plus Size. Além disso, nós temos uma sapataria super completa. Sapatos incríveis e os nossos acessórios. E a nossa forma de pagamento é super facilitada. Nós parcelamos em até 6 vezes sem juros nos cartões. Ou, ah, Fabiana, eu quero um descontinho, né, no dinheiro. 10% para as compras à vista, tá bom? Ah, tô sem tempo, não consigo ir até a loja. Nós temos um atendimento online exclusivo que leva, né, na sua casa, no seu conforto, pelo WhatsApp. Então, não perca tempo. Venha pra Em Moda ou Em Moda vai até você. Neon Pet Shop A cada dia, a cada passo, a cada movimento que fazemos, é pensando no melhor para você. Há 10 anos, começamos a construir essa história com confiança, profissionalismo e dedicação. E hoje, a Estação Saúde tem a sua cara, seu jeito e tudo o que você precisa. Te queremos com saúde e feliz. Estação Saúde. Fazer parte da sua vida é o nosso maior presente. Muito bem, de volta do intervalo agora para falar do Guerreiris do Fluminense, que foi até Casimiro de Abreu, participado Casimiro Cup e ficou com vice-campeonato na categoria Sub-12. No 14, o time não conseguiu a classificação para a decisão. Mas valeu, né, Marcos? Foi bem legal levar as crianças lá, né? Foi muito importante, válido. É uma experiência única. Os garotos vão amadurecendo muito, jogam contra várias escolas diferentes. Essas escolas, muitas têm jogadores de clube, porque é época de férias, né? Então, levam, então eles ganham uma experiência muito grande. É um campeonato muito bem organizado e muitos times. Para você ter uma ideia, no Sub-14, nós levamos só duas, né? Na realidade, esse campeonato tem Sub-12, 14, 16 e 18. Nós fomos com a 12 e a 14. Só na 14 tinham 18 times. Nossa! Entendeu? Então, para você, só classifica os seis. Você joga três vezes, assim mesmo, os seis que classificam, na contagem geral de pontos, de... Aí vai tendo vários critérios, né? Como saldo de gol, cartão, confronto direto, caso tenha. Os dois primeiros disputam a série ouro. Quer dizer, o primeiro e o segundo lugar. O terceiro e o quarto colocado disputam a série prata, que vai disputar o terceiro lugar. E o quinto e o sexto colocado disputam a série ouro. Desculpa, a série bronze, que no caso, disputando o quinto lugar. Na classificação geral, eu dei uma olhada hoje, nós ficamos em oitavo, no Sub-14. Mas fizemos um excelente campeonato, uma excelente copa. Nós não perdemos nenhum jogo. Para você ter uma ideia, como é difícil, às vezes, chegar em primeiro, o terceiro lugar, por exemplo, nós empatamos com eles. Que nós pegamos dois times que tiveram classificação. Entendeu? Um ficou em terceiro lugar, o outro ficou em sexto lugar. Então, eram times que disputavam o título. Nós não perdemos, nós empatamos com eles. Entendeu? Nós empatamos dois jogos e vencemos um. Com isso, nós somamos cinco pontos. Então, não conseguimos a classificação. Teve um time lá que conseguiu seis pontos e também não conseguiu classificação de seis. Ficou em sétimo lugar. Foram quantos dias? São quatro dias. A gente chegará na quarta-feira, mas já joga na quarta. Fica onde? A gente se hospeda em colégio. É a sala de aula. Cada um leva o seu colchonete. Alguns garotos ficam com o pai em pousada, pensão. Depende, né? Ou tem em casa. Alguns iam em Ridas Oxos e voltavam, quando é muito longe, né? Mas a maioria ficou com a gente lá. E a experiência de ficar com a gente também eu acho muito importante. A experiência do garoto se virar um pouco sozinho, ele tem que pegar o almoço dele ali, ele tem que cuidar das coisas dele, né? Dormir em colchonete. Dormir em colchonete. Sai daquela realidade de casa, né? Sai da realidade de casa, né? Mas os pais, hoje em dia, era proibido os pais entrarem no colégio. Mas o colégio que a gente fica não é. Então os pais estavam sempre lá junto, acaba o jogo, fica junto. Dessa vez até almoçar no colégio os pais puderam, né? Pagavam o almoço deles e almoçavam no colégio. Uma comida muito bem feita pela senhora lá, entendeu? Então esse ano foi tudo muito legal, entendeu? Muito bem organizada a competição. Sai em tempo real, você tem filmagem dos jogos, fotógrafo. Você acabou o jogo ali, ganhando ou perdendo, o resultado já sai num link lá, já sai a classificação. Tudo rápido, né? Vai dando a classificação momentaneamente. E é importante, né, Marquinhos? Uma escolinha, até falei no programa passado, uma escolinha de futebol em nossa cidade, participar de competições fora, né? Não é só apenas dar o treinamento e jogar a bola pros meninos, né? Então... E receber a mensalidade. Outras coisas importantes nessa competição. Olheiro. Tinha olheiro do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. De um time lá de Santa Catarina. Time, você olha assim, não tem nome. Tipo, é barra, se eu não me engano o nome. Mas é um time que faz jogador pra Europa. Tem mais, eu não tô lembrando. O do Serra Macaense, inclusive ele gostou de um garoto nosso. Bacana, né? Entendeu? Vários olheiros. E também não posso deixar de falar, né, do nosso Sub-12, que foi vice-campeão da Ouro. Já ia falar agora. Quer dizer, ficou... Na classificação geral, o nosso time ficou em segundo lugar. Aí foi jogar a decisão contra o primeiro colocado, que o dono do time é até um rapaz de São Fidelis, o Anderson. Ele, na realidade, ele não tem um time. Mas não que esteja errado, cada um faz o que quiser, entendeu? Ele realmente apronta o time pra ser olhado pelo soleiro. Então ele tinha jogador de Minas, Espírito Santo, ele tinha jogador do Botafogo, do Atlético Mineiro, tudo jogando com ele, entendeu? Que é jogador que ele forma, que ele envia, né? Ele tinha jogador daquelas cidades mineiras pequenas. Ele tinha, na realidade, do Rio de Janeiro, ele tinha uns quatro jogadores. Eu não sei se é de Itaucara, Carmo, por ali, ele tinha alguns garotos lá também. Eu não sei muito bem. Mas Macuco, eu sei que ele tinha também, garotos de lá de Macuco. Então ele faz, ele arma uma seleção e leva. E pra você ver como o nível da competição tava muito bom. No Sub-14, ele também tinha um time muito bom no Sub-14. E ele não conseguiu a classificação entre os seis também, entendeu? E ele fez uma boa participação, só que ele ganhou duas e perdeu uma. Então ele não conseguiu a classificação entre os seis, que foi muito disputado. Então, realmente, muito disputado. De fato, vou pedir o Patrick pra colocar em tela cheia um jogador top demais. Ele é enorme. É o Lucas, é isso? Lucas Lima. Conhecido como filho do Somália, é isso? É, ele parece... É esse aí, isso. Ele parece muito... Olha a diferença do tamanho dele pro goleiro, hein? O nosso goleiro tá ali, ó. Esse goleiro nosso até é um garoto bem novinho. Ele nem tá na idade ainda de disputar, né? Ele vai fazer... Isso é sobre 12. O Lucas Lima vai fazer 12 anos em fevereiro. Ele foi um dos escolhidos, o presidente do Serra Macaense. Ele comigo joga de atacante de meia. Ah, tá. Entendeu? Ele foi um dos... O presidente do Serra Macaense é uma pessoa que encaminha muitos garotos também pra clubes. Então, ele entrou em contato aí já com o pai, com o cara que cuida desse Lucas Lima. Porque, por ser novo ainda, né? Eu acho que a segunda competição dele de campo, ele nunca foi de participar. A terceira, vomito. A terceira. Ele participou pela primeira vez no campeonato ano passado com a gente. Aí no detalhe de disputar o Fabiano. Aí, o Fabiano, campeão sub-20 com o Friburgo Sporting. Tá aí na comissão técnica do Guerreirinho. O Matheus Cabanhas tá por lá também, né, Marcos? Essa parceria com o Guerreirinho está dando certo, hein? Está dando certo. Excelente. Graças a Deus, né? Excelente pessoas. Trabalham muito bem, de caráter, de moral. Não, né? Simone que manda em tudo ali. Essa é a verdade. Simone é esposa do Marcos Miranda. Marcos Miranda só pode ir pras competições fora da cidade se a Simone for junto. Ela ajuda demais, demais mesmo. É a guerreira, né? A sola se mete na escalação. Essa escalação não deixa ela se meter. Ela escala time, não? Não, ela escala, ela escala, não. De vez em quando ainda vem com pedidozinho, né? Isso acontece, de vez em quando, né? E aí, que garoto você não... Tá aí, ó, Casimiro Cup de futebol de base, vice-campeonato do Guerreirinho de Nova Friburgo, sub-12 na foto aí, ó. Simone, Fabiano do Friburgo Sporting, Marcos Miranda. E a seleção do Marcos Miranda, sub-12. E aí, o Lucas Lima, é o maior do time, é verdade. Com apenas 12 anos de idade, realmente esse menino promete, hein? É, muita coisa pra corrigir ainda, entendeu, Magno? É, pra você ter uma ideia do tamanhozão dele, só fez um gol de cabeça pra ter feito mais. Mais, né? Mas é o que o cara do... O presidente lá do Serra Macaense viu e falou, Olha, ele tem potencial, ele tem... Ele tem o biotipo, né? Hoje em dia, os roleiros têm olhado muito isso, muito. Se você for bom, mas se você não tiver o biotipo, ser muito gordinho, uma coisa assim... Sim, eles olham assim e falam, não vai chegar, entendeu? Eles têm olhado muito isso, a altura, principalmente em posições de zagueiro, de goleiro, né? Então, eles já logo olham o tamanho do pai e da mãe pra ver se a genética vai ajudar o garoto. Esses detalhes são super importantes na escolha desses oleiros, né? O trato com a bola, né? Claro que vem primeiro o trato com a bola, as tomadas de decisões, se são corretas ou não, entendeu? Se a intenção que ele tentou a jogada, se realmente foi boa. Beleza, Marcos Miranda. Tá aí o Guerreirinhos participando do Casemiro Cup, mais uma competição, o Guerreirinhos participa e chega sempre a uma decisão pra finalizar esse bloco, porque após o intervalo, vamos falar do time sensação, o time mais badalado de Friburgo, o Friburgo Esporte. Mas antes, Marcos Miranda, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Cláudio Amigão, nosso comentarista, que ainda tá se recuperando daquela contusão e engordou, tá gordo. Tá acima do peso. Você, como preparador físico, vai ajudar o Cláudio? Vamos ajudar, vamos fazer um personal com ele, entendeu? Colocar ele na academia também. Ele vai na academia, só fica olhando, aí não dá. Vai na natação, não entra na piscina, eu não entendo isso. Vai lá só pra conversar, né? Só pra conversar. Amigão, né? Amigão, ele é o amigão. Aí, amigão! É, gente boa, toda a vida. Um breve intervalo, voltaremos já, não sei, é daí! Tem tudo sobre o Friburgo Esporte. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você, atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo. Nação Rubro Negra. Linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação, você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro Negra. No Espaço Arpe, em Nova Friburgo. A Tuti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10. E produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas. Açougue com carne de primeira alta qualidade. Padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos. Adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tuti Frutti, o melhor lanche da cidade. Com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tuti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. Muito bem, de volta do intervalo. Eu chamei o intervalo, é verdade, né? Porque nossos patrocinadores têm que aparecer aqui também no Arena do Esporte, né? Sem eles não tem Arena do Esporte. Mas Marcos Miranda, ficou faltando na pauta aí falar mais do Guerreirinho, né? Porque teve jogadores que foram selecionados, é isso? Pra participar de outros clubes, é isso mesmo? É, essa Copa, Magno, esse é o grande boom, né? Uma das coisas boas dessas copinhas é que sempre tem olheiros, né? Como eu estava falando, né? E não é diferente, né? Eu já tenho amizade com eles, já sei quem são. Não existe forçação de barra. Ah, leva esse garoto meu aqui, não sei o quê. É claro que eles perguntam, né? Mas eles que escolheram, eles que escolhem, eles que... Eu te falei pelo biotipo. Até me surpreendeu, teve jogador aqui que me surpreendeu, eles gostaram desse garoto, entendeu? E vai ser oportunizado para alguns, oportunidade de treinar num clube grande. Como eu falei, o próprio cara do Serra Macaense, que é o presidente, gostou do Lucas Lima, né? O Atlético Mineiro, vem falar comigo, gostou de dois garotos. Nós vamos conversar com os pais, dois garotos do Sub-12. O Fluminense gostou de três garotos do Sub-14, vai oportunizar esses três garotos, entendeu? É bem legal, né? A princípio ele falou que só vai levar dois. Depois vai levar o outro, entendeu? O Vasco gostou muito de um, de um garoto. Também vai dar oportunidade nesse garoto, né? Então é por aí. A gente conversou e eu vou ainda me comunicar com os pais, eu nem me comuniquei ainda com os Vasco. Você já perdeu as contas de quantas jogadoras nesses últimos anos você indicou para clubes aí do Brasil? Não, não tem como. Teria que pensar, analisar e assim mesmo ia dar conta errada. É, né? Entendeu? Para você ter uma ideia, ano passado foi cinco no Atlético Mineiro. Nossa. Entendeu? No Atlético. No Fluminense também teve garotos. Todos jogando no Guerreirinho. Jogando no Guerreirinho. Entendeu? Eu sei que não é garantia nenhuma, mas é uma oportunidade. É um passo à frente, né? E o garoto vai ter a ideia, ó, dá para mim, não dá para mim, o nível é alto demais, o nível não é, eu tenho condições de ir, né? E trabalhar para isso. É isso aí, Marcos Mirano. Bom trabalho. É, bom trabalho à frente do Guerreirinho do Fluminense. Olha só, o Friburgo Sporting mais uma vez realizou uma seletiva no canto do Rio Grandina Futebol Clube. Veja só. O Friburgo Sporting segue selecionando o garoto para integrar o time que vai disputar o campeonato municipal sub-17, que será realizado em março pela Liga Nova Friburgo de Desporto. A seletiva que conta com jogadores de diversos municípios que buscam uma oportunidade para seguir carreira e disputar um campeonato de expressão na cidade. Essa é uma testa, vai ser um sonho poder jogar campeonato, poder, vai, quem sabe, fluir na carreira, né? É sempre uma oportunidade melhor. Esta já é a segunda seletiva que o time está realizando. Até agora, a comissão técnica está tendo dificuldade para escolher os meninos, que estão mostrando muita habilidade e força de vontade. Você escolher 25 é uma missão. É uma missão que a gente tem que exercer com responsabilidade, né? Com inteligência, para a gente poder formar a melhor equipe para a competição que se aproxima. Nem a chuva atrapalhou os mais de 50 meninos que vieram aqui, no campo do Rio Grandina Futebol Clube, tentar uma vaga no time mais badalado da cidade. É muito gratificante, porque mostra o fruto do trabalho, né? Do esforço que a gente tem de estar aqui, né? De tentar fazer um projeto um pouco diferente, né? Do habitual que tem aqui na cidade, né? E a gente consegue colher esses frutos, né? Kaique Alves chegou ao Friburgo Sporting com apenas 14 anos. Já disputou o Campeonato Municipal Sub-15 e 17. Ele está se esforçando para continuar no projeto. É, tenho esse sonho, né? Estou me esforçando cada dia mais, correr atrás. Se Deus quiser, se esforçar, chegar lá. João Batista também já jogou na categoria Sub-15. O sonho agora é disputar o Sub-17. Isso daí, pô. Tentar para, se Deus quiser, conseguir jogar o Sub-17 pelo Friburgo Sporting também. Experiência muito boa, né? Jogar com amigos conhecidos e... Está sendo bom. É, a gente está vendo. Alguns estouraram a idade, né? Fazem 16 esse ano. E a gente instruiu para que fizessem a seletiva com a gente, para que a gente pudesse avaliar, para ver se conseguisse subir de categoria e estar com a gente também na categoria de cima, na categoria Sub-17. Apesar de pouco tempo de existência, o Friburgo Sporting vem colhendo frutos. Já conquistou um título na categoria Sub-20 e um vice na categoria Sub-15. Pelo reconhecimento, você tem mais de 60 atletas inscritos se dispondo a fazer a seletiva para participar de uma competição. Então, não é uma aposta, não é algo que está balançando, não. É algo que já se consolidou e hoje tem o respeito, hoje tem a admiração e por isso a gente tem a procura desses atletas aqui com a gente. Está aí o treinamento, a seletiva, de fato, do Friburgo Sporting, Marcos Miranda, no campo do Rio Grande, né? Choveu um pouco, né? É, campo molhado e esse número aí que vocês falaram, mais de 50 pessoas. Um trabalho excelente que estão fazendo, oportunizando aí esses garotos de competir. E que se alguém não der para competir ali, de repente vai para um outro time. Isso pode acontecer, essa análise para selecionar 25 é muito difícil. Porque, ao mesmo tempo, quando o garoto é muito bom, é fácil. Mas existem muitos garotos iguais e você tem que escolher, como o Cabanha falou ali, 25. Então, às vezes você comete uma ou outra injustiça que comete. Mas quem entende futebol acerta mais do que erra, né? Então, um ou outro pode ser que fique injustiçado, né? Mesmo porque aquela máxima que diz no futebol antigo, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, tem jogadores que rendem bem em jogos e treinam mal. Não, nem tem. E já tive várias experiências também de saber que garotos que em treinamento rendem, mas na hora de um jogo, o psicológico dele vai lá embaixo, não consegue render legal, né? Mas, muito importante, vocês estão correndo atrás, já em janeiro, já começando a correr atrás de um time, para montar o time, para dar continuidade ao projeto de vocês. E você ficou surpreso com essa quantidade de garotos, dessa idade? Eu fiquei surpreso, muito. Um dia chuvoso, um campo um pouco distante, é verdade, o Rio Grandina, né? Mas a gente aproveita até para mandar um abraço aqui para toda a diretoria lá do Rio Grandina, o Jamelão, o Marcinho Ronaldinho, né? Toda a diretoria do Rio Grandina Futebol Clube, que cedeu o campo para a gente fazer a seletiva lá. Sem falar na chuva, né? Foi sábado, foi um dia que choveu muito aqui em Friburgo, né? Eu não estava aqui, né? Choveu muito. Cheguei de tardinha, né? Estava lá em Casemiro. Mas em Casemiro já começou a chover cedo também, né? Não tanto como aqui, mas eu soube que aqui estava chovendo. E esse número enorme de alunos, você vê a carência, como tem garoto ainda querendo jogar futebol, né? A gente sempre fala que é uma idade perigosa, né? Essa de 14 anos até 20, né? Então, e vocês estão tirando, né? Do mau caminho, né? E vai ter um objetivo, né? O Campeonato da Cidade. Quem sabe vocês consigam ir bem mais longe do que isso, né? De repente uma Copa Noroeste, uma Copa lá no Rio de Janeiro, né? Uma Copa lá no Rio de Janeiro, uma Casemiro, sem Casemiro, tem rindas hoje. Eu tenho outras aí em Minas Gerais, logo no início aqui na divisa com o Rio, sempre tem. Eu mesmo estou sempre sendo chamado. Esse dia mesmo teve uma para mim, fui chamado para ir em Rio Grande do Sul, entendeu? Em Goiás, em Mato Grosso. Estou sempre sendo chamado. Só que eu não tenho estrutura para ir em uma competição dessa, né? Mas estou sempre vindo no meu zap proposta para ir. E você fica feliz quando você vê o Somália, o Matheus Cabanhas, juntamente com o Fabiano, comandando essa equipe, né? É, justamente. São pessoas de grande índole, pessoas que entendem, sabem o que estão fazendo, né? E a gente confia muito, né? É bom saber que o nosso filho e as crianças, os filhos dos outros, estão na mão de pessoas que só querem o bem, né? Que fazem o bem e que entendem de futebol, né? Que vão progredir esse garoto, né? Vai evoluir, vai fazer com que esse garoto evolua no esporte que ele quer, que é o futebol. A gente sabe que muitos garotos estão procurando, de fato, o projeto Friburgo Esporte, né? Mas a diretoria vai pegar alguns nomes que não forem selecionados para estar nesse primeiro momento no Friburgo Esporte e indicar lá para o Amparo, Varginha, outros times que vão participar do Campeonato Municipal Sub-17. Importante isso também, né? É, aquele... Porque, de repente, o jogador não serve nesse momento para o projeto Friburgo Esporte dessa categoria Sub-17, mas vai servir para o outro time também, né? Outro time, sem dúvida. O importante é tentar colocar o máximo de meninos em atividade. Isso. Aqui nos campeonatos da cidade, ou seja lá qual for o campeonato, né? E a Liga vem crescendo, né? Realizando esses campeonatos, né? Sub-15, 17, 20... É, é importante o Geraldo e o Guto, né? O Guterres. O Guterres, né? Ele vem fazendo um bom trabalho. É, olha, é preciso da colaboração, do apoio dos outras equipes, né? Que possam apoiar, participar e apoiar o Guterres. Porque a Liga precisa de times para ter o campeonato, né? Senão fica difícil, né? Então, e isso que vai fazer com que a Liga cresça, né? Que o Campeonato de Friburgo cresça. Não que aconteceu ano passado de não ter nem o Campeonato de Sub-13 e Sub-11. Como é que os garotos vão evoluir? Como é que vão crescer? Entendeu? É uma pena, realmente. Aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso amigo Loli. Quem não conhece o Loli? De Olaria, né? Que vendia cuscuz. Nem sei se o Loli vende mais cuscuz. Mas ele estava lá presente na seletiva. E duas bolas, Marcos Miranda, caiu dentro do Rio. Foi parar lá na ponte do Rio Grandina. Sabe o que aconteceu? O Loli, todo arrumadinho, tirou a roupa, pegou uma bermuda com jamelão e mergulhou e pegou as bolas para o Friburgo Esporte. No Rio de Rio Grandina? Isso, mergulhou. Com aquela chuva toda? Mergulhou o Loli. O cara é bom de natação, hein? Nadou, foi lá... Eu acho que ganhou o risco de vida, tá? Porque aquele rio ali, cara... É doiteira, né? É doiteira. É só o Loli mesmo, mesmo, para fazer isso. Eu sei porque eu já trabalhei... A gente agradece o Loli, né? Eu já trabalhei na usina, na companhia de luz, na usina, lá em cima. E o rio não é um riozinho qualquer, não, tá? Aquele rio, se eu não me engano, ele é maior do que o Begala ali. Tá? Ele é fundo. É fundo, né? Tá certo. Mandar um abraço aqui também para o Marquinhos da Lanchonete Tutti Frutti. A Tutti Frutti de cara nova. Marcos sempre apoiando o futebol em nossa cidade. Um abraço aqui para o Geraldo do Mercado Eríndio. E também um abraço aqui para o nosso amigo Seu Hélio e Jampi da Janela das Andorinhas. E um abraço também para o nosso amigo Jailson Silveira do Grupo SAF. Jailson, estou esperando montar o time novamente para poder me chamar. De veterano? Isso. Eu acho que ele pode até montar, mas acho meio difícil. Desculpa falar, né? Se me chamar, né? Não me chamar, não. Entendeu? Patrick, acabou? Porque quando você era novo, já era difícil. Entendeu? Já complicava. Foi ficar igual o Luizão na churrasqueira. É, isso. Ou Jailson. Tá certo, tá certo. Então, mais uma vez, um abraço aqui para toda a diretoria do Rio Grandina Futebol Clube. Mais um campo aí na nossa cidade. O Rio Grandina também tem dificuldade para poder reformar o campo, mas Vagazinho vai acertando. Isso é importante para o esporte em nossa cidade. Um abraço aí, Jamelão. Um abraço também para o Marcinho Ronaldinho, diretor de esporte do Rio Grandina Futebol Clube. Tá tendo que fazer 10 segundos na polêmica aqui, Patrick? O privou com esporte com o treinamento e depois teve um jogo de amador, né? Aí no domingo, adiaram a rodada do campeonato da cidade. Não entendi. Não, não, não entendi. Teve a seletiva no sábado. Ah, sim. Logo após a seletiva, teve um jogo lá. De futebol livre, amador. No sábado. No sábado. No domingo, a rodada que seria do campeonato da cidade lá foi adiada devido às condições do campo. Ah, porque devia estar imaginando que domingo ia continuar a chuva, né? É. Aí acabou que no domingo não choveu. Quem acabou com o campo? Foi o Friburgo Esporte? Ou o time que jogou lá? Os dois. É brincadeira, é brincadeira. É polêmica, é polêmica para descontrair. Esse foi o Aleno do Esporte. Um grande abraço e até a próxima. Aleno do Esporte. O Aleno do Esporte sempre está aqui. Tchau. Aleno do Esporte.